O preço de frutas e hortaliças está lá em cima, né? Com isso não tem outro jeito, o segredo é pesquisar para não pesar no bolso do consumidor. Gabriel Almeida mostra para a gente, uma das coisas que está muito cara é o quê? A cebola. Quem compra sempre aqui na Seasa já percebeu que o preço de algumas frutas e hortaliças aumentou. Batatinha, por exemplo, subiu bastante, né? Cebola, algumas coisas verdes também, está caro. Não está conseguindo achar, por exemplo, chuchu também subiu bastante. Esse ano eu creio que vai ser mais caro, vai ser mais caro por causa do tempo de chuva, né? No dezembro já é assim, a oferta também está menos do que do ano passado, assim, da batata lavada, né? E eles estão certos. Uma pesquisa divulgada pela Conab mostra que o preço de hortaliças, batata, cenoura, cebola, tomate e das frutas, laranja, mamão, melancia, maçã e banana aumentou. Um relatório feito pela administração da Seasa de Anápolis mostra que na primeira semana de novembro o preço da caixa da batata comum era de 55 reais. Já nessa semana, o preço da caixa foi encontrado a 70 reais, um aumento de 15 reais por caixa. O preço da cebola nacional também foi um dos que mais subiu. O saco custava 80 reais, agora já custa 100 reais. Já nas frutas, o produto que mais subiu foi a laranja pera-rio. A Cristiane Ribeiro vende cerca de 18 toneladas da fruta por dia. O preço subiu mais de 10 reais nos últimos dias e a previsão é que o valor continue subindo. Hoje, o preço da laranja, o saco de 17 quilos, a gente está vendendo a 38 reais. Porque devido a alta procura aqui na região de Goiás, acabou subindo muito a laranja. A explicação para o aumento do preço está ligado a vários fatores. Principalmente o fator climático, que influencia diretamente na produção. Ou também pelo aumento da demanda, como no caso das frutas, que são muito procuradas por causa das festas de final de ano. Tivemos ali aquele calorão que estragou muita coisa e tivemos depois algumas chuvas mais fortes, mais torrenciais, que fez com que a oferta desses produtos diminuíssem. Isso faz com que os preços, então, fiquem mais caros lá na gôndola do supermercado e a dona de casa tenha que correr um pouco mais atrás para economizar. No caso da laranja, o preço subiu tanto pelas condições climáticas quanto pela falta do produto aqui no estado. Só que agora, nessa época, a produção lá cai. Principalmente que em São Paulo estava chovendo demais. Então, devido à viagem toda, além de ter o gasto do frete que a gente tem que pagar, e a laranja chegar aqui já molhada e tem a perca, aí a gente prefere não pegar nessa região. Aí a gente dá a oportunidade para os produtores daqui de Goiás. Então, como muita gente está procurando aqui em Goiás a laranja, acaba que o preço sobe. Com isso, o consumidor tem que seguir algumas dicas para conseguir economizar. Bater perna, procurar o supermercado mais barato, ir na feira, tentar ali negociar e pechinchar o preço, o que a dona de casa brasileira, o consumidor brasileiro, faz bastante bem. Vamos lá. Obrigado.